Esse modo franquia aqui eu, tipo, joguei uma ou duas vezes e eu falhei miserávelmente. Basicamente por quê? Porque você tem recursos muito baixos e nada no começo do jogo. Vou jogar aqui com o Sr. William Navarro e vamos escolher um parque que dá um nome, começar do zero. Ó, gente, vocês me desculpem, eu vou pôr no faço, porque... Mano, se eu colocar no médio eu vou falhar. Tem dificuldades. No médio? A gente vai se lascar muito. O problema já começou a querer dar o nome ao parque. Olha aqui, antes eu tinha o que chamava Batata e outro Raccoon da Matata. O Raccoon da Matata não é na África? É... Tem que ter um nome brasileiro pra esse parque aí. É, a gente pode ter um nome brasileiro, tipo... Zoológico Municipal de Embu das Artes, gente. Zoológico Municipal de Embu das Artes. Nossa, que sacan... Olha o bullying, tá bom. Pô, já gastou essa folhinha só de criar o mapa? O quê? Já gastou a folhinha ali. Aqui, folhinha é um tipo de moeda no jogo. E dá pra pausar aqui? A vida real não dá pra pausar. Ah, eu venho com essa putaria só porque o Azaghal joga igual. Então aqui é o nosso dinheiro. E essa folhinha aqui é tipo... É tipo pra resgatar animais da natureza e pôr dentro do zoológico. Porque às vezes você tem que usar dinheiro, às vezes são essas folhinhas. E quando você devolve animais da natureza, você também acumula folhinhas. Ah, tá. Põe um pouquinho mais largo aqui. Pra as pessoas entrarem. Tem que fazer a parte aqui dos... Dos funcionários. Já ficou tudo cagado. Puta que pariu. Nossa, essa arquitetura aí... Salas funcionárias. Então, porque é tipo cru. Depois é a gente que vai dando o tom da decoração. Decoração agora é inexistente. Ai, que cagada que eu fiz. Bom, faz parte. Ficou tudo cagado. Parabéns. Eee... Por que que perdeu tanto dinheiro... Porque tem que gastar tudo isso de infraestrutura. Que é obrigatório, senão depois não rola. Ah. Fala que não é fácil essa bodega. Você tá pelo menos alinhado com o resto também. Vai, né? Quando se começa algo do zero, William... Por que três que eu sou automático? Foi longe, precisa economizar. Ai, foi muito automático da minha cabeça. Porque quando eu faço caixa de areia, eu falo... Ela já era. E aí, depois tudo torto. Parece um caçarico. Foi o que tem mais... Qual que é o menor investimento que a gente tem aí pra ter o melhor retorno aí de animais? Um dos esquemas pra você ganhar dinheiro no jogo é tipo vender animais. Ao invés de... Comércio de animais. Comércio de animais, exato. Era a hora que descobrir o que eu... Ao invés de você devolver os animais que você reproduz dentro do zoológico em vez de você devolver pra natureza você faz com fins lucrativos e vende pros outros. Vai pegar muito bem a hora que eu descobri que o... O zoológico municipal de Budazard tá vendendo animais. E aí, tem que pegar os esquemas de escolher bichos que reproduzem muito rápido pra poder ganhar dinheiro mais rápido e não falir. Isso então é um zoológico é um caninho com... É um caninho. Então pega um monte de coelho aí no parque e pronto. Não tem coelho. Ó, por exemplo. Anta. Muito fácil. Desses assim que vale a pena você fazer... Anta se reproduzindo... Anta se reproduzindo de forma muito fácil. Ó, por exemplo aqui, ó. Muito fácil. E elas aguentam ficar bastante bichinhos juntos. Isso é importante. Ah, eu sei. Como a gente não tem dinheiro tem que pegar algo que seja... Traga retorno, tem baixo investimento, baixo... E que não seja caro de montar. Capivara é perfeito. A capivara são os coelhos que gostam de água quente. Tá bom, vai. Premiado? O que que é isso aí? Quando tem essas coisinhas é tipo... Representa isso aqui. Então quer dizer que é melhor. Pedigree. É o ped... Isso! Pedigree! Pedigree da capivara. É o pedigree da capivara. Tá, esses aqui são... O Pablo é mais barato. Ele vai estar doente, mas a gente tem veterinário, então tudo bem. Não, você não vai pegar o bicho doente. Não, mas no veterinário ele fica bem, aí tá tudo certo. E quando a imunidade tá assim, a chance dele vir doente é bem grande. É tipo isso. Vamos pegar um doente. Vamos pegar um doente. Mas a gente tem veterinário? Tem, eu coloquei. Tá tudo aqui. Mas já vem com um funcionário? Não. O primeiro investimento... Nosso primeiro investimento foi um animal doente. Tá, agora tem que ser uma fêmea. Baratinha que reproduza muito. E tem a... Joanita. A Joanita? Opa! Vamos na... Ela tá bem... Vamos na Joanita. Ela tá doente, mas a gente vai curar ela. E aí ela vai dar várias capivarinhas. Doide zoológico pra um hospital veterinário. Vamos fazer o habitat da capivara. Vai ter que ser piquitiquinho. É, faz uma garola aí. Uma garola pra render. Deixa eu ver aqui. Tá, é bem quinho. É sussa. Aí, fazer o chãozinho. Eita, porra. Vai cagar o muro, né? Não vai cagar o muro. Calma, confia. Confia. Ah, tem uma... Nossa, se você vai ver isso aqui você vai chamar tranqueira. Mas eu... Não, tá ok, velho. Acho que é muita água. Então, ó a tranqueira que dá pra fazer. Você escolhe a cor da água. Ó, água limpa. Água suja. Pântano. Amazônia. Amazônia sim, água? De acordo com eles, é, né? Floresta tropical. Tá, qual que é a da capivara aí? Tem alguma preferência da capivara? Esse é só estético. Pode escolher o que você quiser. Ó, tem até tóxico. Eu venho aqui, por exemplo, posso fazer assim e colocar... Aqui, vidro. Vidro. Vi, vi, vi. Tá, mas aí tu quis fazer uma passagemzinha lá, né? Agora eu vou colocar aqui pras pessoas passarem. Eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, meu Deus. Nossa, tá com dificuldade financeira, velho. Tô economizando o chão. Fazer uma terra abatida. De comida A gente pode pôr um médio Pôr aqui pras pessoas verem E elas ficarem felizes Vamos pôr o pequeno Vamos pôr o pequeno Tem que fazer uma casinha pra elas É mais barato, pelo amor de Deus Jogo com pano É, você pode interpretar dessa forma Mas é mais barato, né Então a casinha tá pronta Isso aqui eu não vou pôr porque é caro Aí isso aqui é os enriquec... Enriquec... O quê? Não tem nenhum brinquedo? Como você não tem enriquecimento? Ah, eu sei por que não tem Por isso que eu odeio essa bolsa Dessa franquia... Não que eu configurei errado Tem que dar a pesquisa Para liberar os brinquedos É assim, olha Você não tem tudo de cara Puta que pai Tem que ainda reservar o dinheiro Para pesquisa Para os funcionários... Não, não Por isso tem que começar com as coelhas Aqui mesmo Porque... É, por isso que o jogo é... Tem que... Tem que fazer um jogo de administração Ou um jogo de... Meus bichos vão ao dia viver aqui Olha, tá todo mundo passando dificuldade E os bichos também E vão ter que apertá-los Nossa, mas vai ficar virado Para o meio do parque O gerador de energia Então... Na avenida principal Quando a gente tiver dinheiro Aí a gente pode pôr... Escondido Que nem a Disney Esconde tudo Sabe? Põe uma pedra em cima Uma pedra falsa Você entra no parque E tem um gerador Vai fazer bagulho também, né? Faz, os gachos não gostam Aí, então vai ficar bem Tudo bem, vai A gente tá colocando as restrições Exato Vamos fazer isso Vamos pôr uma pedra Tu vai fazer... Tem uma árvore em cima Cadê as pedras? Aqui, ó Ai, muito caro Pronto Só do lado que passa as pessoas Tá, lixeira Pô, são essas Põe aí É baratinho Só por duas Foda-se a reciclagem É o planeta Foda-se o planeta Eu tô... Mas eu preciso ver Onde que fica o... Aqui Isso aqui é o bagulhetinho Das doação Aí no meio No meio da passagem É que aí todo mundo passa E se sente obrigado A jogar uma moeda Se quiser a gente pode pôr aqui Sim, pode É, o melhor, né? Mas Capivar Estão sendo tratadas Já? Ó lá Em quarentena Putz O pessoal vai entrar no parque Não tem nada Se tem os animais em quarentena Pronto Pronto Os bichos estão curados Os bichos estão curados Nem veio doente Tá vendo? Damos sorte ainda Nem veio doente Eu gosto mais de ver Do que jogar Não faço nada bonito E meio estresse É, eu só vou ficar cornetando Olha, eu quando jogo Eu jogo geralmente No modo caixa de areia Porque não tem Essas coisas de dinheiro Aí eu faço Tipo, dou aquela Eu dou uma aspiração Legal, assim No jogo Mas Franquia Mano do céu Franquia é um bagulho de louco, né? Aqui, cadê a TV pronta? Tem uma TV que é sempre prontinha Mas qual será que é o modo mais jogado Esse Então Não, as missões É meio só pra você se divertir também Não é A capivara Jogaram A capivara lá correr Ai meu Deus Eu preciso pôr uma TV baratinha Cadê a TV educativa? Cacilda Cadê? Cadê? Você não tem a TV educativa? Tem Essas coisas assim Basicamente Tela de TV Não, mas isso é uma tela de TV aqui Mas rola Pronto Põe uma Põe uma pra dentro do Ah não Não rola Não tem conteúdo Ah Eu peguei errado Fuck Aí eu perdi o dinheiro Mas você não tem Não tem que desenvolver Pesquisar Ai que inferno Ai meu Deus Olha que bonitinho As bolinhas aqui Que a gente colocou Ó As bolinhas na água William Ai o ingresso Tá caro Miserável Água com gás Pesquisa Ai que susto Eu tô acostumada Eu não tô acostumada Eu tô com susto Como toca Érica mandou Boa noite Boa noite Vocês gostam de me chamar de tia Só porque eu não tenho 15 anos de idade Mas tudo bem Podem me chamar de tia Tô aceitando Não tem problema algum Ó Vou ter que Será que gasta Ai Sabe qual o problema De falar Ai que ódio Desse moto Meu Tô no modo fácil Ai que ódio Desse moto Falei que esse passo Não tô fácil assim Entendeu Mas por que o parque tá aberto Que horas são aí Então o horário tá aqui ó 23 horas Por que que vai no zoológico 23 horas Ué Aqui em Vancouver Por exemplo Demora pra escurecer Tá Mas aí a gente Abriu o parque Em Budas Artes É o nome do parque É verdade O nome do parque É zoológico municipal É o dia em Budas Artes É bullying Isso é bullying Isso é bullying Ai meu Deus Tá Não sei como ter essa satisfação Sinceramente Vou colocar das 8 às 17 Não vai ficar escuro Ah Aí a gente só joga No horário que o parque tá aberto Não Tipo horário Tá É que a gente pode gastar Só dinheiro É isso que pode acontecer Se eu não me engano Tipo as pessoas Indo embora lá Tá Como é que é 8 às 17 É Parece um horário razoável Tá Que horas tá aqui 8 Mas aí a gente Não vai ganhar menos dinheiro Vamos abrir as 5 e meia da manhã 18 Vamos abrir as 5 e meia da manhã Pra abrir o parque Gente Fecha as 18 e meia Tá bom Abra 5 e 20 Mas aí a gente pensava Se mais tempo aberto Vai significar mais horário de manutenção Ah mas já tava Moura margem também A gente diminuiu Vamos lá A inspetora chega Não sei como tá boa Reputação do zoológico Uma estrela Uma estrela Uma dúvida Depois vocês podem fazer Gameplay E alguns jogos populares De terror Com a franquia De... Eu não sei qual Que franquia? É Ou Ou Eu tô meio surto Nossa Mas gente Eu não tenho esse jogo Do pop play lá Que é dos brinquedos Eu não tenho Mas eu tenho Eu tenho Phasmophobia E também tenho Resident Evil 2 Que é do remake Sabe? Esse de terror É esse que eu tenho Faz tempo que eu não jogo Phasmophobia Inclusive Era bem engraçado Nossa Me cagava Tem que juntar Fazer um grupo Pro phasmophobia Ah é No phasmophobia Eu tava tentando Juntar grupinho de brasileiro Pra jogar em português Porque é a graça Mas aí Não tem lugar coberto Esse guarda-chuva É você que vende Ou eles já trazem Ah é É deles Não sou Ô meu Mas esses bichos Não vai cruzar? Esses bichos Tem que cruzar Outra pessoa falou Eu diria pra vocês Não mexerem muito no horário Porque senão Influenciam no dinheiro Que vocês vão ganhar É eu tava pensando Nisso também Quanto mais cedo E mais tarde Mais gente pode entrar Tá vendo? Vamos montar um Primeiro zoológico 24 horas Vamos Exato Vamos deixar Dar 5 e 20 Até as 23 e 10 Nossa O parque aberto 24 horas Senão os funcionários Ficam Problema deles Vou trabalhar Deixa eles trabalhar A gente tem que ganhar dinheiro É o chicote Isso aí Tem que entrar Gente O começo é crítico Os bichos não estão procriando Sendo que eles deviam estar procriando A inspetora chega daqui 6 meses Não tem enriquecimento nenhum Nenhum Eu quero ver a hora que o veterinário Abandonar tudo Porque ele tá cansado E os bichos estiverem doentes É a crise que vai ser Tá pisando na comida Tá pisando na comida Mano Você tá Ó a buzanfa Nossa Essa é a capivara Ó Mas demos sorte De pegar uma capivara albina Tá bem esquisito Parece um ratão De laboratório Olha Se você parar pra pensar As capivaras São roedores gigantes Então São ratos gigantes Mas tá esquisito Parece um de laboratório Mesmo Concordo Tá esquisito Ih Que que é isso Ó o cocô Isso aqui é um cocô Não tô limpando Quem que deveria limpar isso O tratador O tratador tem que limpar Cadê É aquele cara Que tá vindo ali ó É É esse mesmo Vamos ver se ele vai limpar Que habitat mais desértico Feito a medo dos visitantes Com o comentário do Tá faltando alguma coisa Aí no Ô Limpa o cocô Que que é isso Limpa Aê É ele um pouco É ele um pouco